Mais uma vitória e mais uma classificação na conta deste internacional, até então, mágico de 2024. Nessa segunda fase da Copa do Brasil, não é nenhum exagero dizer que o Inter enfrentou o melhor time no ano. E sim, eu também conto o clássico Grenal. É evidente, é óbvio que, em termos de nomes, o Nova Iguaçu não tem nomes melhores do que o nosso rival. Rival este que também vencemos há não muito tempo no estádio Beira Rio. Mas hoje este Nova Iguaçu, que tem campanha melhor no Campeonato Carioca do que times como Fluminense, Botafogo e Vasco da Gama, é um time mais bem organizado do que o nosso maior rival. É um time hoje melhor treinado do que o nosso maior rival. É um time hoje muito mais encaixado, que jogam futebol melhor do que o nosso maior rival. Então, não é exagero dizer que a partida de hoje à noite seria contra a melhor equipe que o Internacional enfrentou neste ano de 2024. E, exceto alguns poucos lances na primeira etapa, o Internacional não sofreu sustos. E mais, deixou de ter um placar mais elástico. Era para o Internacional ter ido para o intervalo com um placar de três ou quatro gols de diferença. Afinal, o Inter criou muitas oportunidades no primeiro tempo, mas acabou não conseguindo converter em gols. É claro, com os zagueiros do Nova Iguaçu tirando duas vezes de cima da linha, por exemplo. Mas não seria nenhum exagero. Não seria nada demais se o Inter tivesse ido para o intervalo com três ou quatro a zero no placar. Exceto alguns poucos lances de ataque do Nova Iguaçu, o Internacional se classificou, venceu e praticamente sem sustos. Com uma superioridade absurda em campo. E sim, o Inter voltou no início da segunda etapa para variar meio desligado ou jogando um pouquinho mais leve. E mesmo assim, envolveu o Nova Iguaçu. O Inter, de Eduardo Cudê, torcedor colorado, é um Internacional insaciável. É isto. É um Inter insaciável. Como falei no vídeo do final de semana, após a vitória do Inter, que eu disse que era um Inter com tesão. É isso mesmo. É um Inter insaciável. E tudo, ou praticamente tudo, graças ao seu treinador. Treinador este que, antes de retornar, a gente tem sempre que lembrar, foi boicotado por alguns profissionais da imprensa que hoje estão tirando o chapéu para ele. É um treinador viciado em vencer, viciado em fazer seu time jogar futebol. E a maior prova é a seguinte, hoje o Inter estava com o jogo dominado, vencendo por 2x0, com a classificação praticamente garantida. Há pouco tempo, e tu deve te lembrar, torcedor colorado, em situações parecidas nós vimos jogadores do Internacional, que hoje já não estão mais por aqui, dizendo que o Inter deveria recuar as linhas. Nós vimos treinadores com um placar desses, recuando o time, colocando volantes. Mas o treinador atual do Internacional, o Eduardo Cudê, é diferenciado. O Inter vencia por 2x0, com o jogo dominado. Poderia segurar, sentar na vantagem, se preservar. Mas não. O que o Cudê fez? Foi lá e colocou Borré e Alário em campo. Cudê abdicou de sentar na vantagem, mesmo tendo jogo importante no final de semana. Jogo de semifinal de Campeonato Gaúcho, que o Internacional quer muito vencer, pois não vence desde 2016. Mas mesmo assim, não sentou na vantagem e atacou. E o Internacional atacou e criou oportunidades até o último minuto de jogo. Repito, não seria exagero se o placar de hoje acabasse 4x5 para o Inter, pelo número de oportunidades que criou. Ou seja, é um Internacional insaciável, que quer sempre atacar, que quer sempre criar oportunidades, que busca sempre o gol, independente da vantagem que tenha no placar. E aqui eu quero tirar o chapéu para um jogador em específico. Fernando, que belíssima estreia do novo volante do Internacional. Nessa estreia, já calou a boca de muitos comentaristas, que foram para o rádio, e foram desmentidos aqui no canal, inclusive, que disseram que Fernando, por causa da idade, estava lento. Se tornou um jogador muito faltoso. E o torcedor colorado que hoje assistiu a partida, viu que não tem nada disso. Viu que estes que falam muitas vezes no rádio, para milhões ou milhares de ouvintes, pouco entendem, ou pouco pesquisam, pouco assistem alguns jogadores antes de criticar. Fernando jogou uma partidaça. Comandou o meio campo do Internacional. Marcou, era 75 minutos. Eu não gosto muito de dizer deste tempo geral do jogo, mas 75 minutos de partida. E Fernando estava correndo igual um jovem, marcando na lateral do campo os jogadores adversários. Olha, uma ótima contratação do Internacional. Jogador zaço, multicampeão, que agrega não só qualidade, mas também muita experiência e liderança. É o tipo de jogador que foi uma contratação muito boa do Internacional. Thiago Maia, embora também seja um jogador zaço, vai ter que correr muito para tirar essa vaga do Fernando. Mas é aquele problema bom, torcedor do Internacional. Outro que eu quero também destacar, Bustos, parece que tem quatro pulmões. Está jogando demais, está correndo muito. Enervalência dispensa comentários. Alvo de críticas de tantos torcedores do Internacional por causa de um jogo. Aquela partida contra o Fluminense, que sim, doeu, mas faz parte do futebol. Tem dia que nada dá certo, infelizmente aquele foi o dia. Mas Enervalência tem 24 participações diretas em gols em 38 partidas com a camiseta do Internacional. São 20 gols e 4 assistências em 38 partidas. Joga demais. Para mim, o melhor atacante do Internacional desde Nilmar. Borré, também entrou muito bem. Deu para ver que está com vontade de jogo. Alário, já está bem adaptado. Está muito bem, está entrando muito bem. Aliás, torcedor colorado, aproveita o momento, desfruta o momento. Hoje, o Cudeu olhou para o banco de reservas, foi tirar Arangues e Enervalência. E colocou nada mais, nada menos que Borré e Alário. Borré e Alário vindo do banco de reservas do Internacional. Mas Bruno Henrique está muito bem, muita qualidade. Saiu do banco e entrou muito bem. Deu outra formatação e outra qualidade para o meio campo do Internacional na saída de bola. Que enorme elenco intertém para esta temporada. E tu junta um elenco excelente com o treinador, que tu goste ou não, mas os números estão aí, que também é excelente, torcedor colorado. Nós temos tudo para levantar taças importantes nesta temporada. O elenco é excelente. O treinador é excelente. Tem peças muito boas também no banco de reservas. Tem tudo para ser um ano mágico para nós, torcedores do Internacional. O Inter de Eduardo Cudê em campo é um Inter insaciável. Um Inter viciado em jogar futebol. Um Inter que dá tesão no torcedor em sentar na frente da televisão ou ir no estádio e acompanhar o time e torcer para o time. O Inter de Eduardo Cudê, até o momento, em 2024, é um Inter mágico. É o Inter mais animador possível. Torcedor colorado, e esse recado é para ti? Que é meio pessimista e eu entendo. Desfruta. Aproveita. Não caem muitas crises que tentam criar por aí. Aproveita o elenco. Aproveita o futebol bonito. O futebol vistoso. O verdadeiro futebol que o Inter está jogando. E antes da gente encerrar esse vídeo, eu quero que tu comente por aqui. O que tu está achando deste Inter de Eduardo Cudê? O que tu achou das estreias de Fernando e Borré hoje? Comenta por aqui para a gente trocar aquela ideia super bacana de sempre. E se tu ainda não é inscrito no canal, te peço que se inscreva aqui embaixo. Clique no sininho para não perder nenhuma novidade. Se possível, indica o canal também para os teus amigos, que isso ajuda bastante o trabalho a crescer e seguir em frente. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau.